Música Música Aleluia Aleluia Que me Aleluia 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 Que me Aleluia 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 Quanto mundo me vê E me foi vencer E me foi vencer E me foi vencer Quanto mundo me vê Fundo, fundo, fundo Me foi vencer Eu não tenho que vencer É muito vem, não tenho tempo Você me cresce Eu não tenho que vencer Eu não tenho que vencer Eu não tenho que vencer Oh, oh, oh... Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.